Está começando o CDQ News, seu giro de notícias das principais notícias de cultura pop e arte. A gente pega as principais notícias de entrega mastigadinha num vídeo só, bem rapidinho, uma vez por semana. Então, vamos ficar informados? Sim. Sim! 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 De novo. Sim. Sim! De novo. Sim! Me faça acreditar nisso! Sim! Sim! Ah, e antes das notícias, Gil Conda, da Editora Nemo. Você pode ganhar essa revista de uma maneira muito fácil. É só você seguir a arroba casasquadrinhos, arroba a Editora Nemo e comentar alguma coisa sobre uma das notícias que a gente falou. Fazendo isso, você está concorrendo e no final do mês a gente vai sortear quem ganhou. Então, sem mais delegações, bora logo para essas notícias. Artbook gratuito em Dona Netflix. A Netflix lançou de forma gratuita o artbook da animação A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. O livro digital mostra artes conceituais e estudos de personagem para o filme, que impressiona pela riqueza de detalhes, traços elaborados e, claro, muita fofura. O livro foi disponibilizado em meio à campanha do serviço de streaming para que o longa seja indicado às principais premiações, como o Oscar. O conteúdo pode ser visualizado através de uma página especial na plataforma. Deixamos o link aqui na descrição do vídeo. Ator de Boba Fett quer dar uma de Naruto. Atualmente no ar com The Book of Boba Fett, no Disney+, o autor neozelandês Temoeira Marison, acho que é assim que fala, revelou estar disposto a interpretar mais personagens no universo de Star Wars. Particularmente os clones Rex e Coach, que são muito comuns na animação, muito famosos na animação. E aí, o que você acha disso? Uma boa ideia? Homem-Aranha com John Romita e Márcio Menis Os quadrinhos do Theoso serão desenhados pelo lendário John Romita Jr. e coloridos por Brasileiro. Além do retorno do lendário John Romita Jr., a nova fase do Homem-Aranha nos quadrinhos terá a volta de outro artista que já trabalhou com o personagem. A Marvel Comics anunciou nesta quinta-feira que o norte-americano Zeb Wells será responsável pelos roteiros do Theoso a partir de abril. As cores ficarão por conta do brasileiro Maurício Menis, artista brasileiro que trabalhou em títulos como Demolidor e Quarteto Fantástico. Uma vez falaram para James Gunn, o que você faz de ver a noite às oito? James Gunn parece ter mais de 24 horas disponíveis em seus dias. Mesmo com a agenda lotada de projetos desde antes da pandemia, o cineasta já revelou o desejo de embarcar em uma segunda temporada de Peacemaker, série focada no vilão do mesmo nome que estreou na semana passada no HBO Max. Você está acompanhando a série? Você acha que o James Gunn consegue dormir? Uma proposta que você só vai recusar se não estiver indo nos cinemas. A Paramount Pictures divulgou nesta quinta-feira um novo trailer em comemoração aos 50 anos de O Poderoso Chefão. O logo será relançado em 4K e Ultra HD. E lançou um clipe que relembra traços icônicos do Michael Corleone e sua família de mafiosos. Essa é a primeira vez que o longa vai ser exibido em 4K e vai lançar em cinemas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E aí? Está empolgado o Poderoso Chefão? Vai ver no cinema? Diz aí pra gente. Não sabemos se é a fruta ou a revista que comentou mais, mas teve reajuste de preço. A editora JBC anunciou um reajuste de preços em parte do seu catálogo de mangás. Segundo a empresa, a alteração acontece diante das mudanças recentes do mercado editorial e dos reflexos causados pela crise econômica como consequência da pandemia, que levaram a uma série de ajustes nas produções dos mangás publicados no Brasil. Entre os motivos citados estão a alta do dólar, entraves na importação de fornecimentos e afins, né? Se você compra um mangá, vai ter que pagar um pouco mais caro. A lista dos preços do quem ficou mais caro, quem continuou no mesmo preço, a gente deixou aqui na descrição. Três vezes mais classificação que outros filmes. Homem-Aranha, sem volta pra casa, é um sucesso absoluto de bilheteria e crítica. E a homenagem do Rotten Tomatoes só reforça isso. O filme foi contemplado com o Golden Tomato, o que se classifica como o filme mais bem avaliado de todo o ano de 2021. E aí, você acha merecido? Obrigada, obrigada, obrigada e nos vemos em breve. Estão abertas as inscrições para artigos independentes que desejam expor na POC.com de 2022. Então você que quer se inscrever, pode acessar o seu formulário de inscrição até dia 6 de fevereiro pelo link na nossa inscrição. A POC.com acontece no dia 18 de junho de 2022, na Casa de Portugal, na Avenida Liberdade, número 602, em São Paulo, capital. Boa sorte! Notícia do Rei do Crime O ator Vicente D'Onofrio, intérprete do Rei do Crime e Indemonidor da Netflix, comentou recentemente sobre o período em que as séries da Marvel no streaming começaram a ser canceladas. Ele afirma que o elenco entendeu o que estava acontecendo ao saber que a empresa planejava novos rumos no Disney+. Em entrevista ao podcast em vídeo Marvel News Desk, o D'Onofrio foi questionado sobre a reação do elenco e equipe ao saber do cancelamento das produções, como Demolidor, Demolidor especificamente. Ele disse que o pessoal ficou... Acho que ficamos tipo, ó, tudo bem, tínhamos uma série de sucesso e agora já era. Mas pouco depois disso, na mesma época em que os grupos de Save the Devil, o hashtag, começaram a surgir, o elenco, acredito que a maioria de nós, mas com certeza o Charlie Cox, eu e a Débora, começamos a entender as razões para aquilo ter acontecido. Então, compreendemos o que a Marvel estava fazendo e por que o Disney Plus ia ser lançado. Fazia sentido de um ponto de vista de negócios. Diz aí, diz aí, você ficou ófano de Demolidor? Gostou do aquele easter egg naquele filme? Diz aí no comentário. E, gente, só alertando, a gente está com vários cursos de férias, tem o curso técnico da casa, também está com matrículas abertas, então dá uma olhada em casadosquadrinhos.com.br. Você não vai se arrepender, se você quer estudar arte com algum dos melhores profissionais do Brasil, dá uma olhada lá. E, se você quer ganhar o Dioconda, não deixe de comentar alguma coisa sobre qualquer uma das notícias e seguir as redes. E é isso, não esquece de mandar esse vídeo para os amigos, deixar seu comentário, deixar sua curtida, que é muito importante para que a gente continue fazendo esse projeto. E é isso, até a próxima semana. E é isso, até a próxima semana. E é isso, até a próxima semana.